E um grupo de manifestantes se reuniu agora há pouco em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal em Rio Preto para protestar. A alegação é que o banco não está assinando novos contratos do programa Minha Casa Minha Vida. Cerca de 50 manifestantes se reuniram em frente a uma das principais agências do banco que fica na avenida Alberto Andaló em Rio Preto. São construtores, donos de imobiliárias e principalmente quem sonha com a casa própria. Nós temos que lutar por aquilo que a gente quer, você entendeu? E a gente não está conseguindo, nem lutando, a gente está conseguindo nada. Segundo os manifestantes, o banco não está assinando novos contratos do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Até o mês de setembro deste ano, de acordo com eles, eram feitos em Rio Preto cerca de 500 novos financiamentos todos os meses. Agora, esse número chega a cerca de 25 mensal. O grupo afirma que o banco informou que não teria dinheiro para liberar novos contratos por conta dos valores liberados das contas inativas do FGTS. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal e também com o Ministério das Cidades, que é quem responde pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas até o momento não tivemos resposta. Obrigado. Obrigado.